E aí, George, o telefone tá tocando bem na hora que você vai passear, hein? Ah, me botou no chão, eu quero fazer xixi. E aí, beleza? Tranquilo? Como é que vai? Então, vamos continuar o passeio aqui. George? Cadê você, George? Meu, cadê o George, velho? Sumiu, cara. Meu Deus do céu, velho. Meu coração, velho. George? Cadê você? É, chapinha. Eu estou aqui. Aqui. Cheguei, cara. Meu, George, você é doido, cara? Onde você tava? Quer me matar de susto, cara? Você tá doido? Ah, relaxa, cara. Só fui fazer um xixizinho pra ir ver. Você sabe que eu tenho vergonha. Fala, pessoal. Eu sou o Dinardo da Lobby Patas da Xeratoba. E esse aqui é George Espacial, o meu filho. Fala oi pro pessoal aí, filho. E aí, pessoal? Tudo bem? Eu tô com fome. Calma, George. Você vai comer seu petisco já, já. O que vocês viram foi uma dramatização. Mas caso ocorra esse tipo de situação, o George tem essa plaquinha de identificação aqui, ó. Inclusive, essa aqui tem o logo da Xeratoba. Tem também da Lobby Patas. Você pode escolher no site lá. Várias outras diferentes, né? E ele tem esse QR Code atrás, ó. O que acontece? A pessoa que achar o seu pet, ela vai colocar o celular aqui, ó. No QR Code. Vai fazer a leitura. Que já vai te encaminhar pro site do cartão animal. Lá vai ter todas as informações sobre o seu pet e seus futores. Isso vai ajudar com que ele seja encontrado muito mais rápido. O link pra vocês estarem adquirindo essa plaquinha de identificação especial com QR Code vai estar lá na nossa bio e também no Destaques do Story. Ah, e o valor é super em conta, tá? E lá você vai ver vários vídeos explicativos. Cara, é muito didático e seu pet merece esse cuidado. Tá, e o petisco que você prometeu? Não vai sair? Eu tô com fome, cara. Vida de artista é difícil, viu? Plaquinha de identificação com QR Code especial. Links na nossa bio e nos Destaques do Story. Quem ama, cuida. É, quem ama também dá petisco. Vai, libera aí, cara. Até que enfim, eu, hein?